Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia, acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Anomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Anomami agora. Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com o Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Aí eu vou entrar primeiro, dizer que aqui na CNN a nossa cobertura é super imparcial. Eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não é não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta da colar, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara. E aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo. Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão, do que o Petrolão, juntos. Governador, conversando no Palácio do Conalto. Você não sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando oportunidade. Se eu tiver provas, faz me dar. Ah, mas manda o Ministério Público fazer. É tão simples. Eu vou dar a pista. É simples. Sabe o que você faz? Você pega o seguinte. Quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, dois, no Palácio do Planalto. Os mesmos, de sempre.